Vendendo apenas o Honda HR-V, a marca japonesa ampliará sua gama de SUVs com o lançamento do ZR-V no mercado brasileiro. O SUV chegará no segundo semestre e, conforme apurações do Alto Segredos, terá duas versões no mercado. Logo depois da vinheta, voltamos a falar do ZR-V. O novo Honda ZR-V, que é chamado de HR-V no mercado americano, chegará ao Brasil nas versões EX-L e Touring. O SUV médio da marca japonesa chegará para tentar fisgar clientes do segmento C, onde atuam Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, VW Taos e Chevrolet Equinox. Suas medidas ficam em 4,56 metros de comprimento, 1,62 metros de altura, 1,84 metros de altura e 2,65 metros de entre-eixos. As duas versões serão equipadas com motor 2.0 de 160 cv e torque 19,1 kgfm. Ele é movido somente a gasolina. O motor é ligado ao câmbio automático do tipo CVT. Desde a versão de entrada EX-L, o novo Honda ZR-V virá de série com detector de fadiga, controle de tração e estabilidade, 8 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e 2 de joelho, para motorista e passageiro. Freios a disco nas 4 rodas com sistema de antitravamento ABS, assistente de partida em rampa, controle de descida, sistema de moritoneamento de pressão dos pneus, entre outros itens. Além de todos os itens de segurança da versão EX-L, a versão topo de linha Touring terá o sistema Honda Sense, que inclui o ACC com piloto automático adaptativo com sistema LCF, que auxilia o motorista a manter distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente. E por fim, o sistema CMBS de frenagem para mitigação de colisão e aciona os freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes. O Honda ZR-V Touring terá ainda os sistemas LKAS, que detectam as faixas de rodagem e ajustam a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado. Ele também terá o RDM para mitigação de evasão de pista. E por fim, o AHB de assistência automática de farol, que se ajusta de acordo com a situação. Será que o Honda ZR-V terá predicados para encarar os concorrentes? Deixe aí nos comentários o que você acha do novo competidor da Honda no segmento de SUVs médios. Deixe aí nos comentários.